É claro que tem cérebro, vem aqui e põe a mão, vai, vai, chupa, não adianta balançar a leira não, que eu sei que você tá sabendo, vai embora, não, eu queria tanto estudar, mas ninguém deixa, eu tô me informando, não tá filmando você pra pôr você no YouTube, seu trouxa, sai daí.